O que eu queria dizer a vocês é que eu me dediquei a esse fascínio que é o poder da nossa mente durante muitos anos. Eu já tinha sido estudante de psicologia porque realmente a mente me fascina. Depois eu não pude seguir e mais tarde então eu comecei a ler muito sobre e olha, posso dizer a vocês que muita coisa eu consegui com os pensamentos, com as atitudes. Realmente é o único caminho, nós não temos outro. Nós temos que usar o poder da nossa mente. Eu já havia feito um vídeo aqui, Seja Feliz Você Pode. E eu descobri essa página aqui no Face, do Laércio Barone, onde ele também tem livro. E ele fala exatamente sobre esse mesmo assunto, que é maravilhoso. Mas o meu objetivo mesmo hoje é deixar pra vocês uma mensagem, uma mensagem daquilo que nós devemos ser pra que a gente consiga os nossos objetivos, pra que a gente tenha paz, tenha tudo de bom nessa vida. Porque nós podemos, acreditem, nós podemos. Então, é realmente da página do Laércio Barone, eu descobri um texto que tem tudo a ver. E eu quero passá-lo pra vocês. Vocês ouçam bastante atentos, com muito carinho. E procurem seguir o máximo que vocês puderem, porque é isso que eu faço com a minha vida. Senão, eu não estaria passando isso pra vocês também. Algo pra você nunca esquecer. Sua presença é um presente pro mundo. Você é único. E só há um igual a você. Sua vida pode ser o que você quer que ela seja. Viva os dias apenas de uma vez. Conte suas bênçãos, não seus problemas. Você o superará. Venha o que vier, não importa. Dentro de você, há muitas respostas. Compreenda. Tenha coragem. Seja forte. Não coloque limites a si mesmo. Muitos sonhos estão esperando, gente, pra serem realizados. As decisões, elas são muito importantes para serem deixadas ao acaso. Alcance seu máximo, seu melhor e seu prêmio. Nada consome mais energia do que a preocupação. Quanto mais tempo se carrega um problema, mais pesado ele fica. Não leve as coisas tão a sério. Não leve. Viva uma vida de serenidade, não de arrependimentos. Lembre-se que um pouco de amor dura muito. Lembre-se muito disso. Dura pra sempre. Lembre-se que a amizade é um investimento sábio. Os tesouros da vida são todas as pessoas. Perceba que nunca é tarde demais. Faça coisas simples e de uma forma simples. Tenha saúde, esperança, felicidade. Encontre tempo pra fazer os seus pedidos a uma estrela. Olha que lindo, uma estrela. E nunca, jamais, esqueça por sequer um dia o quanto você é especial.